Ó, 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 hein, hein Toque vadião, haha, toque vadião Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar bunda pros caras entortar o pescoço Isso é gostoso, cê botando lentinho acendendo o bordo Faz de novo, mas com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se eu vacilar eu volto pra minha cachorrada Tua gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se eu vacilar eu volto pra minha cachorrada Tua gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, eu vou pra minha cachorrada Cê fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mostrar a bunda, piscar, entortar o pescoço Isso é gostoso, cê botando lentinha, acendendo o bolo Do farro de novo, vai com raiva e bota tudo Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, eu vou pra minha cachorrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a bandida agora deu uma sossegada Mas se eu vacilo, eu vou pra minha cachorrada Sou a gostosa da quebrada Paris tenta me comer, mas não arruma nada Porque a banhada agora deu uma sossegada Vá se eu vacilando, eu volto pra minha cachorrada